A gente tem trabalhado mais horas para se dedicar ao combate ao coronavírus e a gente está enfrentando alguns dilemas, né? Os dilemas da profissão, de voltar para casa, mas a gente percebeu que aumentou o trabalho e a gente está muito feliz com o médico que está vocacionado, chamado para esse desafio, que é o grande desafio do nosso século. Os profissionais de saúde são os guerreiros que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Essa categoria é muito importante. Por isso, o governo federal criou uma série de ações para que nenhum desses profissionais fique para trás. A primeira delas é chamada O Brasil Conta Comigo e vai criar um banco com 5 milhões de profissionais de diversas áreas da saúde para atuar em todo o país. Estes trabalhadores serão capacitados em um curso online e, após aprovação, poderão ser convocados com contratação emergencial de um ano. Para se cadastrar e começar o treinamento, basta entrar no site e fazer sua inscrição. O programa Mais Médicos para o Brasil também ganhou um reforço. 2.737 profissionais iniciaram atendimento nos postos de saúde em mais de mil municípios e distritos indígenas de todo o país. Estes médicos, todos com registro no Brasil, vão se juntar aos quase 13 mil que já atuam no programa. Eu me sinto honrado e a sociedade pode esperar que muitos e muitos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, vestem a camisa e vão se destacar nessa hora de dificuldade. A honra para a sociedade é toda minha. Foi para isso que eu nasci, para isso que eu estudei e para isso que eu estou aqui. O governo federal, em parceria com os estados e municípios, vem construindo hospitais de campanha, como este em Goiás, e enviando médicos e enfermeiros da Força Nacional do SUS para cidades com capacidade de atendimento próxima do limite. Amazonas foi o estado que recebeu os primeiros destes profissionais. São cerca de 300 médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que participaram de treinamento para evitar a contaminação pelo vírus durante o atendimento aos pacientes. O governo federal publicou portaria para os municípios participarem da nova modalidade do programa Saúde na Hora, que estende o horário de atendimento à população nos postos de saúde. Agora, as unidades que contam com a equipe de saúde da família também poderão aderir ao programa. O Ministério da Saúde também está trabalhando para garantir a segurança dos profissionais que estão na linha de frente da guerra à Covid-19. Já foram distribuídos mais de 70 milhões de equipamentos de proteção, como luvas, máscaras, óculos, aventais e álcool em gel para todos os estados do país. E para agilizar e facilitar os trabalhos dos médicos durante a pandemia, foi criado o projeto de Tele-UTI. Os profissionais da saúde terão uma linha telefônica para ser acessada 24 horas ou poderão fazer consultas por meio de videoconferências com as equipes dos hospitais de excelência. Estas são apenas algumas das ações do governo federal para os trabalhadores que lutam dia e noite para salvar vidas. Nesta pandemia, nenhum médico, enfermeiro, auxiliar, farmacêutico ou qualquer outro profissional da saúde, vai ser deixado para trás. Durante esta pandemia, a gente viu, e a humanidade toda viu, que nós fazemos a diferença. O nosso trabalho bem feito, não só na época de pandemia, em todos os lugares, em todas as épocas, é muito importante o nosso trabalho. O Brasil, o mundo parou e a gente não pode parar e a gente está aqui tentando dar o melhor e arriscando a própria vida, sim. Mas é muito gratificante dar o meu nome. Saber que eu contribuí de alguma... para a saúde, para melhorar a saúde das pessoas nesse momento. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto